Meu nome é Elton, sou o idealizador do projeto Colecionando Frutas, que o objetivo é preservar as frutíficas brasileiras. No Brasil existe cerca de 4 mil espécies. Atualmente eu tenho cultivada 1.400 espécies e as frutas é o elixir da vida na nossa alimentação e é importante preservar para ter esses alimentos saudáveis e ter opções muito importantes, diferentes do que só as conhecidas popularmente. Então eu trabalho aqui em resgate as frutas silvestres para cultivar e domesticar, para que elas possam ser melhor aproveitadas pelo homem. Das 5 frutas mais saborosas que eu já provei das brasileiras são o cambucá, uma delas muito saborosa, a baialipa, também muito saborosa, A biolana, três delas, deixa eu lembrar a outra aqui. A groselha do mar, também muito saborosa, e a... deixa eu lembrar aqui, uma muito boa. Uma delas também muito boa é o guabiju, também muito saborosa, essa é a nativa mais do Rio Grande do Sul, das nativas do Brasil. Agora é exóticas e tem onças também saborosas, como a sapota preta, a sapota branca, a mamei, o guainbé, que é a fruta da princesa, né? O guabiju, também muito bom. O comércio de frutas é restrito a 10, 15 espécies, mas existe uma infinidade de frutas. Então como conseguir? A melhor forma é cultivando, ter um sítio, uma chácara e tornar a propriedade um paraíso das frutas. Tendo voltado da fazenda do Elton, do sítio de frutas raras, agora aqui em casa, foram mais de 7 horas de viagem dirigindo, ou melhor, mais de 10 horas de viagem ao total, né? Porque no interior de São Paulo, até São Paulo dá umas 3 horas, de São Paulo até o sítio de frutas raras dá umas 3 horas, de São Paulo até o Rio mais umas 5 e mais uma hora e pouca até a Saquarema. Foi um bom chão, mas valeu a pena. Eu acabei comprando lá no sítio do Elton umas 36 mudas de frutas raras que não tem no mercado, nem para venda, nem mesmo mudas que são fáceis de achar. E acabei sem querer, no caminho de volta para São Paulo, numa lanchonete com um péssimo nome, frango assado, eu acabei encontrando várias mudas de uma outra fazenda que tem também muitas frutas raras que eu não tinha e gostaria de ter. Então, vou mostrar mais ou menos para vocês o que eu comprei lá no sítio do Elton. E a gente vai começar... Bom, essas foram as mudas que eu comprei lá no sítio do Elton, deu mais ou menos uns 20 reais cada muda, aqui eu acho que a gente tem mais de 30. Tô ansioso, algumas dessas frutas eu já tinha provado e algumas outras eu provei lá, mas muita coisa eu ainda nem provei e nem vi como são as frutas. E felizmente, na viagem também, eu acabei esbarrando com essas outras aqui que eu vou apresentar depois no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos ebooks gratuitos, nos nossos livros impressos que você pode pedir pelo nosso site ou diretamente pelo nosso e-mail, www.saudefrugal.gmail.com Além disso, fica ligado nossos cursos, retiros, palestras ao longo do ano e nossos cursos, agora nossos retiros dia 20 a 22 de janeiro e 25 a 29 em menos de um mês. A gente vai ter dois retiros para você aprender muito mais sobre como praticar uma dieta crua, como viver com uma horta orgânica, crescendo mais de quase 150 árvores frutíferas já, uma cozinha completamente equipada para receitas crudívoros veganas e muita companhia, motivação, aulas culinárias, documentários, palestras, didáticas científicas para te fazer ingressar cada vez mais num estilo de vida natural. Saúde Frugal e até a próxima! E aí E aí